Como é que era a distribuição? Aí que tá, na verdade é o seguinte, quando nós entramos nessa explicação não existe por algo. Nós entramos ela direto, não, funcionava assim, assim a saca, entendeu? Então, tem que ser das perguntas, é lógico, todo mundo quer saber, a gente quer falar também, mas apenas é que talvez não seja o momento ideal para a gente falar, entendeu? Então a investigação continua e continua. Então vai continuar, entende? Vai continuar. E essas pessoas presas, por exemplo, de São Paulo, quem são? Não, você fala, não, mas quem são essas pessoas? Que participação? Algumas delas, a maioria delas, com organização direta da organização criminosa. De que forma? Recebe a droga, como esteve na exploração, há pouco tempo aí, prendemos 15, 40 do tipo de droga maconha, recebe a droga, entrega uma droga, não está o filho do mundo. E como é que faz isso? Um ajuda de uma forma, outro ajuda de outra, cada um, cada um com sua atividade, ajudando a oficina criminosa. A oficina criminosa, ela veja o que foi de prelucro, lucro através do crime. Então, vende droga para receber dinheiro e ficar oferecido. Eles chegaram a ostentar alguma coisa? Esses veículos caros, havia uma atitude de ostentação dessa paredes? Da última vez que tivemos aprendido uns 540 quilos de maconha, nós já havíamos aprendido um cheiro, olha, Camaro. Hoje estamos vendo aí um veículo de luxo, né? Um bambuco, 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 um bambuco. Então, tem um fundo muito grande nessa questão de droga. Essa polícia tem que fazer ações de apreensão, de combate ao tráfico. Então, a minha presença de Parabasso integrada com a Delegacia Regional de Fênus, que é integrada com o Departamento do Ação de Caldas, nós fazemos sempre esse trabalho integrado em descobrir quem está abastecendo ou onde. Isso aí é um trabalho de inteligência que não possa entrar em dinossos agora, mas é um trabalho de inteligência integrado. Doutor, já foi meio falado, eu acho que o senhor pode falar, como é que funcionava a situação de lavar dinheiro, questão dos termos, o fato de termos aí em Caraguaçu, o que eu posso dizer? É, outra coisa que eu posso falar é que a empresa é utilizada. Agora, as minúcias eu não posso entrar, né? Porque a investigação, ela não se endoa ainda. Era uma empresa ou mais de uma empresa? Mais de uma empresa. O senhor, eu devo mandar o brilho de antenas, ou tem o local de antenas, tem o general, o senhor, eu devo mandar o brilho de antenas? Nós tivemos mandado em antenas, sim. Nós tivemos mandado em Machado, tivemos mandado em cinco pessoas, tivemos mandado em Extremo, nós tivemos mandado em Gardinho, mandado em Costerança, mandado em Aloy Mendes, mandado em Guarulhos, mandado em Botucatu, mandado em Bragança. e eles podem ser mandado em quantas cidades que eu sou cedo. O guia da quadrilha é aquilo que já foi preso anteriormente? Não a autorização criminosa, nós temos alguns líderes, né? O David é suspeito, né? E se gerenciar, acha que fazia a entrega da droga em volume, em grandes volumes, no atacado. Eles têm uma função, então, né? Todos exercem uma função. É uma grande empresa. É uma grande empresa, a organização criminosa é uma grande empresa, e cada um exerce uma função, e no final, ele luta com a atividade criminosa. Mas o líder, que é a minúcia? É, é mais uma minúcia, ele só vai poder, posteriormente, né? Um líder ou líderes, posteriormente, estar revelando. Mas está devolvido? Está devolvido. Alguns líderes, regionais e com presas. Os dois empresários de Alfenas, o Dario da Mota e o Fabrício, que recentemente teve uma tentativa de homicídio em cima do seu desafeto. Ele seria um dos cabeças, doutores, aqui em Alfenas? É mais uma minúcia, então, posso afirmar que ele tem envolvimento. Envolvimento. No esquema de lavagem. E a gente sabe que o crime está sempre casado, ele sempre corre por diversos setores, né? Esse pessoal traficante teria ligação também com a quadrilha de roubo a banco, que explodiu o banco, isso aí na região? Ou não chegou nisso ainda? Não, não podemos afirmar isso aí. Correto. Se você vai pegar essa informação. Vamos passar para ela aqui também? Vai falar também? Não? Todas as informações eu já falei. É. Se for, tem uma coisa ou outra que a gente queria fazer com vocês também. Como já tem o Bruno, só para dar uma variada mesmo. Você concorda? Não, você também pode. assim, há uma parte concluída do que é policial, que eu até posso revelar, que deixa mais claro, essas prisões de hoje, seguem com o indiciamento. A polícia civil não está dentro de um pé pelas mãos. Ok? Houve toda uma investigação, inclusive morosa, mais de 12 meses, que culminou no resultado dessas prisões. Inclusive, algumas, algumas não, todas essas prisões já ocorreram com um breve indiciamento. Agora, nós vamos apurar se tem mais algum tipo de crime para indiciar. Então, eu posso afirmar que o senhor está pegando muito, que a alcança criminosa que foi alvo dessa operação de hoje, ela trabalha com a venda de drogas. Ela oferece lucro para venda de drogas. e ela utiliza diversos lucros subterrúgios para comprar essas drogas, para capitalizar e comprar essas drogas. E, consequentemente, lavaram o dinheiro. Quantos foram presos em alfeno e quantos foram presos na alfeno? Está difícil. 50 no total, né? São pretos. Não. E alfeno da profunda foram quatro. Foram quatro? Quatro em alfeno. O total foi o quanto? 33. 33. Não é uma vez para lá, então. Não, Não, 33 subterrúgios foram apreendidas as armas? Na hora de hoje, 33. Duas, já, com a situação de uma cada pessoa. Foram apreendidas armas, doutores? Drogas, não, somente os veículos. Drogas. Armas também. Dinheiro, cheques, veículos. Armas de grosso calibre ou armas de... Armas de... Como eu ia dizer, armas de uso restrito, mas de uso restrito. Certo. Todos esses... Todas essas aprenações que podem ter investigação. Correto. Parabéns. Bom trabalho. Poder me passar aqui para o meio? Só pode fazer mais algumas perguntas. para o Brasil droga não foi feito. Não, não droga não é isso, hein? Não, é grande quantidade. Não, é grande quantidade. Então, para o... Tô... Tô...